Fala galera do Mais Esporte, tudo bem com vocês? Eu sou a Cat e eu quero te fazer uma pergunta. Você tá preparado? Você tá preparado pra gastar dinheiro no LOL esse ano? Porque olha só, a Riot planeja lançar mais de 140 skins em 2021. Meu Deus, é skin demais, gente, é skin demais. Então, bora conhecer os campeões que foram selecionados pra ganhar skin. Então já deixa o seu like e vamos lá. Gente, ao todo foram 13 campeões que foram selecionados até o momento. Mas assim, a lista pode aumentar durante o ano. Porque os desenvolvedores pretendem mesmo, no decorrer do ano, desenvolver skins pra outros personagens. Então se o seu main não tá aqui nessa lista, que é o meu caso, não se preocupe que ele ainda pode entrar. Então vamos todos rezar pra que todos os mains, todos os monos sejam engraciados esse ano. Amém, obrigada. Os campeões são os seguintes. Fido Stix, Tankente, Cork, Camille, Galho, Lulu, Nautilus, Okong, Nunu, Sejuani, Rumble, Yumi e Twitch. É uma lista bem grande de campeões e assim, pelo menos eu achei que são campeões que realmente merecem skins, gente. Rumble, Tankente, Wukong, Nautilus, campeões totalmente esquecidos. Então, pra eles terem uma moralzinha, né, merece uma skinzinha, gente. Tadinho, os bichos merecem, eles merecem. Além também dessas skins que vão ser lançadas, também serão criadas novas temáticas. E também vão ser revividas temáticas que já existem, né, como por exemplo a Academia de Batalha e a linha Projeto. Eles também poderiam reviver a Pentakill, que eu acho uma linha de skin bem bacana. E a nova temática que vai chegar em fevereiro se chama Ano Novo Lunar. Exatamente. E os personagens que foram escolhidos pra ganhar essas skins é a Fiora, o Jarvan e o Alistar. Gente, olha só. Olha essa Fiora. Pelo amor de Deus. Olha que coisa mais linda. Com esse óculos super moderno, esse cabelo lindo demais. O Jarvan também tá belíssimo, apesar de eu não gostar do Jarvan, mas ele tá belíssimo. Muito bonito, gostei muito da temática dessa skin. E o Alistar também tá muito bonito. O Alistar não tem skin feia, né, então. Esse Ano Novo Lunar é ambientado em 2057, o ano do boi. Fera Lunar é um mundo onde cenários urbanos e tempos antigos se misturam. Então vocês podem perceber qual que é a pegada, assim, dessa temática, né, que tá belíssima. Belíssima demais. A empresa também tem outras três temáticas que estão engatilhadas, mas que eles vão decidir por voto do público. Exatamente, a gente vai poder votar na temática que a gente mais gosta. Que são três. Domadores de Monstros, Pesadelo na Cidade do Crime e Galante 2.0. Eu não gostei muito dessa Domador de Monstros, não. Que aqui, aparentemente, é o EZ. E eu não sei quem que é essa boneca aqui. Desconheço essa boneca aqui. Espero que não seja a Lux, pelo amor de Deus. Chega de skin pra Lux. Eu achei essa temática aqui de Domador de Monstros muito parecida com a Guardiã Estelar. Acho que talvez por causa dos bichinhos. Não sei, mas eu não gostei muito. A Pesadelo na Cidade do Crime, sem dúvida, é a minha preferida. Gente, olha essa paleta de cores. Super dark, vívida, assim, sabe? Muito diferente. Gostei muito. Gente, esse TF tá lindíssimo. Se não me engano, essa daqui é a Zaira. Pela forma aqui dos negócios. Não sei, mas aparenta muito ser a Zaira. O que vocês acharam? Eu gostei bastante dessa temática. E a última é Galantes 2.0. Que eu não consegui identificar quem são essas pessoas. Talvez essa daqui é a Leona. A espada, o escudo, não sei. E esse aqui, gente, eu realmente não consegui identificar. Será que é o... Eu pensei que talvez pudesse ser o Malzahar. Por causa do bichinho aqui, ó. Mas, gente, não sei. Não tem nada a ver com o Malzahar isso aqui. Eu realmente não sei quem que é. Mas eu acho que essa primeira aqui talvez seja a Leona. Bom, é a votação pra essa nova temática dessas skins. Vai acontecer pelo cliente do LOL. Então você fica ligado que quando estiver disponível. Você vai poder votar por lá. Beleza? Bom, e aí? Me conta qual que são as suas temáticas preferidas. Que foram apresentadas aqui. O seu meme tá incluso na lista de Pra Ganhar Skin 2021. Me conta aqui embaixo que eu vou responder todo mundo. Tá bom? Grande beijo. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus